Aí você começa a gravar e o vizinho do andar de cima começa a bater. Aí fica difícil de amar o próximo, né? Oi, oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos de comédia romântica teenager que me fez chorar? Ah, vamos! Porque eu não sou obrigado a chorar sozinho. Eu assisti Koda, ou No Ritmo do Coração, no título em português, que ficou bem ruinzinho, por sinal. Nova produção da Apple+, que deve chegar aos cinemas brasileiros. E eu confesso que eu só fui assistir este filme depois de ver vários youtubers gringos falando sobre ele. E daí eu resolvi dar uma pesquisadinha ali na internet e descobri que não foram só eles que gostaram do filme. E devo admitir que eles têm um pouquinho de razão, porque eu tive que me hidratar depois que o filme acabou. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, eu vou passar rapidão pela sinopse. O filme acompanha a jovem Ruby, uma garota que está terminando ali o high school e trabalha no barco de pesca da família. Um dia, por causa de um garoto, ela resolve se inscrever no coro da escola como uma disciplina extra. Só que ela não imaginava que neste ambiente ela encontraria uma outra paixão. E isso levaria Ruby a ter várias dúvidas sobre o futuro, porque com a escola terminando, ela teria que escolher entre sua nova paixão ou ajudaram no novo negócio da família. Muito porque os seus pais são surdos e dependem dela como intérprete para fazer o negócio crescer. E talvez para a Ruby, conciliar as duas coisas não seja possível. Bom, parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. Esse é o tipo de história que a dona Netflix deveria estar investindo. Não os enlatados que ela faz. Apesar de CODA, que é a sigla em inglês para Crianças de Adultos Surdos, por isso não, né, qual a relação com o título em português, não entendi. Seguir algumas regrinhas básicas desses enlatados. A diferença aqui é contar esse enredo que a gente já viu em outros filmes, mais ou menos, sob uma outra perspectiva, com um outro contexto, com uma nova forma de olhar para a situação. Que não seja aquela forma básica da garota impopular que se apaixona pelo galãzinho e daí eles vivem felizes, alegres para sempre. Ou o contrário, que é o garoto meio estranho que se apaixona pela garota popular e daí eles vivem felizes, alegres para sempre. Né? É, e tudo igual. O filme não estereotipa personagens, que é uma coisa que acaba acontecendo muito nesse tipo de comédia, justamente por trazer uma família comum, aonde os papéis de vilão, mocinho, engraçadinho, ficam trocando de pessoas facilmente. Porém, vamos por partes, porque temos muito o que enaltecer nesta comédia romântica teenager. Primeiro, o elenco, que é de longe uma das melhores coisas dele e o filme tem várias coisas ótimas. Começando pela Emilia Jones, que para se preparar para esse papel, passou nove meses aprendendo a língua dos sinais. Isso é comprometimento com o personagem, não só ficar bonitinha para a câmera. E se só por causa disso ela já merecia muito reconhecimento, ela vai um pouco além. A Ruby reprime boa parte dos seus sentimentos por vários motivos. E a atriz consegue entregar esse peso de uma forma tão genuína, que não tem como você não se identificar, ou pelo menos ser empático com ela. E se não bastasse isso, quando ela canta na cena final, é melhor você puxar a caixinha de lenços para perto, porque... é... ali... é. O Troy Kotsor, o Daniel Duran e a Marlee Matlin, que fazem respectivamente o pai, o irmão e a mãe da Ruby, são um espetáculo à parte. Acho que eu dou uns pontinhos a mais para o Daniel, porque ele tem uns momentos dramáticos bem fortes, e o cara entrega muito. Agora, o Troy entrega os momentos mais engraçados do filme, e uma cena em específico, que assim, ó... é de cortar o coração. Já a Marlee faz aquela mãe que a gente ama e odeia, que a gente não entende, mas também entende. É... ela realmente está maravilhosa. É um dos personagens que mais me chamou atenção durante a história. E é importante ressaltar que todos eles são atores surdos e ativistas por uma maior inclusão de personagens surdos em produções. A Marlee, por exemplo, que foi a primeira a ser escalada para essa produção, quase abandonou o projeto, depois de descobrir que os investidores estavam um pouco resistentes em contratar outros atores surdos para os papéis. Mas assim, pessoas, todos os outros atores estão ótimos. O professor da Ruby e até o menininho que faz o crush dela merecem a nossa atenção. Seguindo, apesar de Koda seguir as regrinhas básicas de uma comédia romântica teenager, aqui o roteiro tem um charme maior. Nós mais ou menos sabemos o que vai acontecer e quais serão os desdobramentos daquela história. Porém, a maneira como ela é contada e como os fatos são apresentados não soa forçado ou mesmo romantizado. Entende? Por exemplo, a cena da Ruby entrando para o coro é bem estranha, por assim dizer. Ou eu poderia dizer, bem real. Porque não tem vento batendo nos cabelos do crush ou aquela luz angelical na protagonista enquanto ela olha para o seu amor. A cena é seca, nervosa, desconfortável, ou seja, bem real. Além disso, o roteiro reserva algumas surpresinhas, como subverter o drama de alguns personagens ou transformar o personagem da mãe em algo que eu não esperava. É uma história bem contada, estruturada e bem mais pé no chão. Sem tanto floreio, sabe? Além de ter alguns momentos que te fazem ficar com o coração na mão. E eu acho que a direção merece um pouquinho de culpa aqui. A diretora Sian Heather entrega uma comédia romântica com toques de drama bem sólida. Porém, ela inclui alguns momentos que fazem o filme se elevar alguns degraus acima da maioria. Acho que tem uma cena em particular que me deu uma dor no coração quando a diretora usa um recurso muito simples pra mostrar o que a personagem tá sentindo. É a cena da apresentação da escola. Presta atenção. Mas na cena seguinte, ela inflou meu coração de amor com a cena da Ruby e do pai dela na caminhonete. Ali é outro momento que é melhor você puxar a caixinha de lenços e deixar a próxima. A diretora sabe nos guia pela história e pelas atuações porque ela não tem medo de colocar a câmera na cara dos atores e fazer eles atuarem. Realmente, Koda é um filme muito bem dirigido, muito bem atuado e muito bem estruturado. Ele consegue realmente fugir da curva dessa coisa meio homogênea que a gente tem hoje em dia. Por esses motivos, ele leva quatro alienzinhos e meio. Não leva cinco porque esse tom de comédia romântica teenager às vezes fica um pouquinho a mais do necessário. Mas pessoas, é um filme que sabe te emocionar, te fazer rir e que te cativa desde o início de uma maneira incrível. E além disso tudo, o filme tem uma mensagem muito maior. Obviamente, nós não vemos muitos filmes com personagens surdos ou com atores surdos interpretando esses personagens. Ainda assim, Koda recebeu algumas críticas de representantes da comunidade surda norte-americana por alguns pecadinhos que eles cometeram que pra nós passa despercebido porque não é a nossa realidade. Mas isso só mostra que a indústria do cinema precisa se comprometer bem mais. E pra não ficar só falando mal da Netflix, que é uma das coisas que eu mais faço neste canal, eu vou te indicar um outro filme de comédia romântica teenager que está lá meio perdido no catálogo e que merece muito ser assistido. Na verdade, depois que eu assisti Koda, eu me lembrei desse filme automaticamente. Ele é Você Nem Imagina, produção lançada no ano passado. Eu tive a mesma sensação ao assistir esses dois filmes. Já vi tudo isso antes, mas isso tudo é muito diferente e muito melhor. Eu nunca pedi nada pra vocês, além de alguns likes, mas eu vou pedir agora. Assista esses dois filmes. Bom, e você? Assistiu Koda? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá, né? Porque eu ainda preciso me hidratar depois desse filme. Tchau. 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 Tchau.